Será que o meu curso vai vender? Essa é uma pergunta frequente entre os meus alunos, as pessoas que me procuram para a mentoria e também as pessoas que me procuram pelas redes sociais porque querem criar um curso online ou querem colocar o curso na Udemy, mas estão aí com medo de investir tempo e até dinheiro na criação de um curso e depois não ter retorno financeiro. Bom, eu não tenho bola de cristal e eu não posso dizer para você se o seu curso vai vender ou não. Eu não posso nem dizer se um dos meus cursos vai vender ou não. Contudo, existem algumas maneiras de nós fazermos pesquisas e encontrarmos pistas de que nós estamos no bom caminho ou não. Se você ainda não me conhece, meu nome é Leila Adriano Stoic, eu sou professora, sou empreendedora digital, tenho 19 cursos publicados na Udemy, que é a maior plataforma de cursos online do mundo, tenho a minha própria escola e aqui na Udemy eu tenho pouco mais de 60 mil alunos agora. Algumas coisas eu tenho aprendido durante esse tempo, tenho ensinado também para os meus alunos, principalmente os alunos do curso Como Criar um Curso Online, onde eu mostro justamente o passo a passo para a criação de cursos online de sucesso. Tenho também um curso especial para quem quer criar cursos e gerar renda na Udemy e essa aqui é uma dica que eu dou de presente para você, porque é acessível a todos e eu acho que fazer essa pesquisa é importante para você, mesmo que você não faça a pesquisa dentro da Udemy, mesmo que você não queira publicar o seu curso na Udemy, mas fazer uma pesquisa de mercado é a melhor maneira de a gente saber se o nosso curso vai vender ou não, se tem espaço no mercado, com quem a gente vai concorrer nisso tudo, tá? Então, aqui na Udemy você vai poder fazer o seguinte, você pode começar fazendo a pesquisa que os nossos alunos fazem. E como que os alunos pesquisam aqui? Eles podem entrar, eles podem pesquisar pelo tema do curso ou eles podem entrar também nas diferentes categorias. Então, veja aí qual é a sua, qual é a categoria, né? Onde o seu curso vai se enquadrar, se é negócio, está vendo? Empreendedorismo, comunicação, marketing, design, desenvolvimento pessoal, tudo tem aqui. E mesmo aqui, em estudos acadêmicos, você vai poder, inclusive, fazer aqui a preparação para testes, treinamento de professores, educação online, tem realmente muita coisa. E você vai poder, então, procurar por isso tudo. Então, você pode vir aqui, escolher uma dessas, né? Uma dessas categorias e procurar para ver aqui, ó, por exemplo, cursos de habilidades em comunicação. Isso está relacionado com desenvolvimento pessoal e negócios. E ele vai mostrar aqui para a gente, então, né? A plataforma vai mostrar quais são os cursos mais populares. Então, ó, os cursos mais populares, tem os novos cursos, ok? Os cursos que acabaram de entrar na plataforma e os cursos favoritos de iniciantes, veja. Então, tem três grandes categorias. Nós podemos entrar aqui nos mais populares e você pode, por exemplo, entrar direto aqui no curso mais popular e veja. É um curso sobre PNL. Faça pessoas gostarem de você, né? Imagina instantaneamente criar química com leads, prospectos, blá, blá, blá. Bom, eu não conheço esse curso e nem a pessoa que está ensinando, tá? Foi só um acaso aqui para mostrar para você. Mas isso é, esse é um tipo de pesquisa que nós já podemos fazer. Por categorias, nós vamos entrar aqui, vamos ver quem é essa pessoa, quem é a, né, quem é o instrutor, o que as pessoas estão falando, qual é o programa. E isso tudo, né, a partir dessa, mas em qualquer outra pesquisa que você for fazer, você vai fazer essa pesquisa para entender o que já tem no mercado. Não para copiar. Porque se você, né, se você criar um curso exatamente igual ao que já tem no mercado, qual é o interesse? Então, é para você fazer um curso, né, saber o que tem no mercado, para você criar um curso diferente, mais especial, mais específico, o que você quiser, mas um curso diferente, tá? Não é para copiar, gente. Por favor, porque senão é perda de tempo. Mas se não, você também pode fazer o que a maioria dos nossos alunos faz, que é pesquisar aqui, justamente, né, por exemplo, um curso de marketing, por exemplo. Tá? Curso completo de marketing digital, curso de marketing digital. Veja que é bem amplo, né, mas você está vendo que existe, sim, a possibilidade de, né, aqui, já várias possibilidades de pesquisa, tá? Vou colocar aqui curso completo de marketing digital, para a gente ver o que vai aparecer. E daí, veja, ele já vai mostrando aqui para a gente também, ó, curso completo de marketing digital, e assim por diante, né? Tem aqui, vai aparecer, então, vários, vários e vários e vários cursos de marketing. Você está vendo aqui tudo o que tem. Assim, os nossos alunos, os seus futuros alunos vão procurar. Nós podemos também ver aqui, por exemplo, ó, agora, né, o meu próximo curso vai ser sobre o Instagram, tá, gente? E, então, é claro que eu já fiz essa pesquisa aqui. Veja, procurando, né, Instagram Marketing, por exemplo, eu vou encontrar esses cursos. Vendo aqui, chegando aqui, eu posso ver que tem um curso aqui, muito popular, do Diego Dávila, que é um grande instrutor aqui da Udemy, um querido. Então, veja, esse curso do Diego, só de avaliações, já tem mais de 21 mil. Se eu clicar aqui, eu vou poder ver quantos alunos ele já tem. Esse curso tem 56 mil alunos, 21 mil avaliações, e eu vou poder, então, aqui ver qual é o programa, qual é a proposta do curso. Eu posso ver o que as pessoas estão falando sobre o curso. E, por aí, dentro das avaliações, por exemplo, o que eu posso ver? Posso ver o que as pessoas estão dizendo que está faltando, ou o que as pessoas estão gostando tanto. São informações importantes. Mais uma vez, não é para copiar, é para criar o nosso. Contudo, é interessante, sim, a gente saber o que já tem no mercado e o que está funcionando, o que não está. Agora, depois disso, o pulo do gato, digamos. Se você já se inscreveu como instrutor ou como instrutora Udemy, você vai poder entrar aqui em instrutor. Se você não se inscreveu, pode se inscrever, a inscrição é gratuita, você não deve nada para a Udemy se inscrevendo aqui, mas você vai ter acesso, então, a ferramentas específicas para instrutores. E, justamente aqui, nós vamos entrar em ferramentas, veja. Ferramentas para enviar o seu videoteste, mas nós temos aqui também os insights do Marketplace. Então, obtenha dados de mercado de toda a Udemy para criar cursos de sucesso. Vamos entrar lá. E, chegando aqui, nós vamos fazer a nossa pesquisa. A pesquisa, em princípio, aqui, o interessante é que você use a palavra-chave, é claro, Instagram. E aí, Instagram Marketing. Se você olhar aqui direitinho, você vai ver que, na hora que nós formos fazer a nossa pesquisa, é importante que a gente use termos em inglês para fazer essa pesquisa, tá? Então, a palavra-chave do seu curso é em inglês. Vamos entrar aqui, Marketing, Instagram Marketing. E ele vai me dar, justamente, os primeiros resultados em inglês, mas eu vou mudar para a língua na qual eu pretendo fazer o meu curso. Português, visão gerada das oportunidades. E ele já diz, mostre todo o seu talento para obter sucesso neste tema. E já nos dá algumas pistas muito importantes, veja. A demanda dos alunos é alta, então, muitas pessoas procuram por cursos sobre o Instagram. O número de cursos também é alto. E olhem que máximo essa informação. A receita média, né, mensal e a maior receita mensal. Isso aqui quer dizer que, né, que as pessoas estão ganhando, quem tem curso sobre o Instagram aqui na Udemy em português, está ganhando entre 9 e 2.558 dólares por mês. É claro que a gente pensando aqui, né, gente, é uma grande discrepância, tá? Mas esse 9 pode ser um curso antigo, pode ser um curso que começou agora também, que não tem ainda uma renda, ou pode ser simplesmente um curso ruim. Isso daí eu não sei, não vou poder dizer para você. Mas é importante que você saiba que tem a possibilidade de ganhos, de grandes ganhos, mas também pode ser que você fique na média, né? E daí é o nosso trabalho, é o mostrar todo o seu talento para ter sucesso nesse tema. Então aqui, ele vai nos dando ainda mais outras informações importantes, ó. Então aqui, percente do volume de pesquisa em todos os temas, tá? E se a gente, cada vez que a gente passa o mouse, ele vai nos dando mais informações também, tá? Tendências do volume de pesquisa, né? Quando que aumenta, tá vendo? Ó, dezembro baixou, mas em janeiro já aumentou. Em março foi o pique. Em abril deu uma caída. E ele vai nos dar as palavras-chave mais pesquisadas para encontrar esses cursos. E geralmente é diretamente Instagram, tá vendo? Social Media e outras palavras-chave. Outros temas de interesse. E isso aqui quer dizer que as pessoas que se inscreveram em cursos sobre o Instagram também têm interesse nesses outros temas. É, né, mais ou menos óbvio, digamos assim, porque os temas são temas que andam em conjunto, digamos, né? E ele vai nos dando, então, aqui, ó, inscrição por canal. Veja, descoberta dentro da Udemy. E essa descoberta da Udemy é geralmente as compras que são feitas, as matrículas que são feitas dentro da plataforma. Ou seja, o aluno tá andando lá muito feliz e contente dentro da plataforma, encontra o seu curso e se matricula lá. A maioria é assim. Pesquisa dentro da Udemy, 19,4%. Fontes externas, ou seja, né, as pessoas que vieram de fora. Promoção do instrutor, veja, é pouquinho, 1,1%. E anúncios de afiliados, 12%. Então, o maior ainda é a pesquisa, né? A descoberta dentro da Udemy. Se você ainda não conhece essa plataforma, são... Eu acho que agora, não tenho certeza, mas já deve ter chegado a 50 milhões de usuários. Isso quer dizer que tem muita gente aqui dentro. E a possibilidade de alguém encontrar o seu curso é boa, né? É boa, tá? Claro, só encontrar, que a pessoa só encontra o seu curso, ainda não é garantia de inscrição. Mas nós temos sim a possibilidade de encontrar muitas pessoas aqui, tá? E a taxa de conversão, ou seja, quanto por cento das pessoas que vêm, que chegam até a página de inscrição, realmente se inscrevem lá, tá? Essa é a taxa de conversão, 16,6%. Cursos existentes em português, tema indicado, 62 cursos, é muito curso, né, gente? Classificação, cursos com classificação superior a 4,5. A máxima, né? A classificação máxima é de 5, então 4,5 é uma ótima média, 13%. Inscrições em cursos com alta classificação, 62%, tá? Então, nós temos aqui também, já logo depois, os cursos mais rentáveis. E nós sabemos, então, que os cursos, as pessoas que estão ganhando 2 mil dólares por mês, são essas primeiras, tá? Talvez nem todos estejam ganhando, mas é bem provável que o primeiro esteja ganhando. Na verdade, é assim que funciona, tá, gente? E daí, o que nós podemos pensar além disso, né? Claro, mais uma vez, nós vamos poder entrar lá na página de inscrição, vamos ver o que está dando certo, o que não dá, o que nós podemos fazer melhor ou não. E essas todas as informações vão nos ajudar justamente a direcionar o nosso curso, tá? Ah, o que é que está faltando, né? Nesses cursos todos que tem ali sobre o Instagram, o que é que está faltando? Eu posso criar um curso desses? Esse aqui é o segundo pulo do gato, digamos aqui, tá? Então, no meu caso, por exemplo, eu pretendo criar um curso, né? Já está aí no forno um curso sobre o Instagram. Agora, eu sei que, em princípio, eu vou poder ficar nesse, nessa meta de receita, tá? Francamente, eu tenho, eu, né? Eu, Leila, tenho a esperança de bater essa média mensal aqui do Diego Dávila? Não tenho, tá? Eu conheço o Diego, eu sei que ele é um excelente instrutor, eu sei que ele tem muitos alunos. Então, é claro que o curso dele já está bem posicionado, a gente tem que pensar nisso. A gente não necessariamente vai, né, vai ficar ali em dois dias melhor do que o mais bem posicionado. Pode ser que a gente consiga, sim, principalmente em um nicho que esteja fraquinho, ou, né, onde não tenha instrutores muito conhecidos, tá? Contudo, a gente sabe que existe procura. E esse é o mais importante nesse momento, né? E vamos também terminar esse vídeo com uma mensagem de esperança, vamos? Eu sei que, às vezes, a gente faz uma procura aqui e não tem curso suficiente, ou não tem informações suficientes sobre o nicho, sobre o tema que nós estamos procurando. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, ó, de terapia ocupacional. E ele vai dizer pra gente, ele só aparece resultados em inglês, tá vendo? Então, nem nas outras línguas nem tem resultado. Isso, geralmente, quer dizer que não tem curso suficiente, não tem muita procura. Pode dizer muita coisa. E aqui, então, ele tá dizendo esse tema é uma ótima oportunidade. Demanda dos alunos é média, o número de cursos é baixo. E daí a gente tem aqui uma receita, ó, veja, uma receita bem modesta, tá? E muitas pessoas, quando chegam, né, fazem esse tipo de pesquisa e veem que, ah, bom, não tem muito curso, não tem muita procura, a receita não é enorme, né? Não tá passando aí de mil, dois mil dólares. As pessoas ficam um pouco desmotivadas. E aqui a gente pode pensar de duas maneiras. Pode ser que, claro, você pense assim, bom, não, esse não é o lugar, eu não quero colocar o meu curso aqui, vou mudar de tema, vou mudar de curso, vou mudar de plataforma. É, tudo isso é uma possibilidade e cada um vai precisar fazer as suas próprias escolhas, né? Contudo, nós também podemos pensar que essa é a possibilidade de trazer algo novo para a plataforma. De trazer algo novo para esse marketplace. Como eu já falei para você, nós temos também aqui, ó, muitas pessoas, muito acontece na descoberta dentro da plataforma e as pessoas só vão poder descobrir o seu trabalho, descobrir o seu curso, se ele estiver em algum lugar, se ele estiver aqui ou em outra plataforma, é claro, né? Só estou dando como exemplo, tá? Então, se você tem uma ideia de curso online, se você quer trazer o seu conhecimento para o mundo, aprenda a criar cursos online de sucesso, conheça bem a plataforma onde você quer colocar esse seu curso e mãos à obra. Agora, então, se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, deixe o seu comentário, me diga se você já fez, né? Já fez uma dessas pesquisas? Qual foi o resultado, se você está contente com isso ou não? E, claro, claro, se você acha que esse vídeo vai ajudar outras pessoas, então, compartilhe, porque compartilhar conhecimento de qualidade é um ato de amor nos dias de hoje. E, claro, se você está contente com isso ou não,